Mano, posso falar um bagulho? Sincero, aqui. Eu gosto muito de streamar. Mas eu sinto que streamar era um bagulho que me tava me fazendo muito mal, velho. E fazia muito tempo que eu não... Que eu não... Tipo assim, fazia muito tempo que eu não fazia live e tava me sentindo muito bem, velho. Tipo, eu lembro que, pô, no finalzinho, quando eu tava na Laude, streamar tava um bagulho muito tóxico, mano. Agora você tá se sentindo mal? Não, agora eu tô me sentindo bem. Beleza, você vai falar que eu não sentia a nossa falta? Eu sentia, eu gostava de streamar, mano. Só que tava muito tóxico, mano. Eu acho que, pô, tipo, eu sair, tá ligado? Tipo, meu chat tava um bagulho muito, sei lá, muito pá, velho. Se eu fosse o mesmo cara que eu era antigamente, que, tipo assim, ficava vendo de bagulho de rede social e tal, se importava, eu boto fé que hoje eu teria guivado já de jogar long. Eu sinto que a comunidade tá ficando muito mais tóxica, mano. Tipo, assim, com esses bagulhos de torcida, tipo, a gente tá dando muito valor pra torcida agora, tá ligado? Por causa da entrada da Laude, a disputada de disputas de Laude e Pen, agora tem o Los Vengudos. Então, tipo, a torcida tá botando muito mais presença. Só que, tipo, tá um bagulho tóxico, tá ligado? É tipo, o nego se xingando pra car... É porque veio o Zenzos do Free, foi assim, eu não sei se é não, mano. Eu acho que é, porque veio, só que, tipo, não é só eles, tá ligado? Eu acho que, tipo, como eles vinham e faziam muito barulho, quem não era, também tá... Também, os outros que não eram assim, tão, tipo, tendo que dar match, tá ligado? Ficar igual. E aí tá, tipo, mano, bizarro, tá tudo. Mano, entra no Twitter, parece, tipo, assim... É bizarro, velho. É bizarro, literalmente é bizarro. Cresado de todas as torcidas pegaram ar. Cada torcida tem um cabaço diferente, que é simplesmente insuportável se gava de ser baiter. É, mano, é bizarro. Júlio. Tem uns que eu sei, os da Laude, né? Porque eu sabia na época. Uns nomes certos, mano... Abre o perfil do cara, Não é falando a maldade, mano. Não é falando a maldade. Juro pro Deus, não tô querendo zoar o cara. Mas é um cara que eu tenho certeza que ele não tem vida. Tipo, assim, ele não... Eu não sei se ele tem amigos, tá ligado? No colégio, pá. Porque a vida dele é literalmente xingar, mano. É literalmente ser baiter. Tá ligado? Velho, é bizarro. Bizarro. Tchau, tchau.